DJ Bielsen, 17 Vamos meter o louco Degraçado Ela me falou que carrei minha bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de chupinha Nesspeção botada, nossa cachorra, botada Nós é perdinhesa, nós puta Nós puta Nós puta Nessa Essa tucata daquele cachorro Essa tucata daquele cachorro Essa tucata desfilada Clica no aridas Vai, vai, genta Que dá pois amigo da puta Vai, vai, volta Quebra a coisa que vem da boca Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Tu sentamos nos músicos, olha bandido dizendo Não para, não para no geleto, olha banhoso Pedindo camisa, não para, não para Eu tô com saudade de ti, deixa louca de pregação Eu tô com saudade, safada, desesperado Corta ou suado, zé, canchão de cabelo Eu tô com saudade de ti, deixa louca de pregação É bom, é chamada e safada Pelado, nós dois suados É puxão de cabelo Acá, toma, rava Toma que toma, que toma, 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 tá Toma que toma, que toma, 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 tá DJ Belzinho 17 Chegou para aterrorizar seus bostas Toma, 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 Aqui no meu barraco pra gente fazer a vida Sua audiência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu te dou apagado Ô Rita, não me deixe Volta Rita que eu te tiro a querer Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu te dou apagado Ô Rita, não me deixe Volta Rita que eu te tiro a querer DJ Belzim 17 Dá ali no máximo E se queimar faz parte Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem me dar tensão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tensão devagar In my mind, in my hand This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my heart, in my heart, in my heart FUN! In my mind, in my heart In my heart, in my heart In my heart, in my heart In my heart, in my heart This is what we're waiting for Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta DJ Belzim 17 Bota a mão no chão O FOP vai te dar caducadão Bota a mão no chão O FOP vai te dar caducadão Bota a mão no chão 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 Bota a mão no chão O FOP vai te dar caducadão Antes que o homem to o chão 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 — Chão E aí